Olá a todos vocês, bem-vindos a mais um vídeo da gameplay de Uncharted Drake's Fortune. Não se preocupe se está ali, eu vou ajudar-te. Onde é que está o Sally? Ela está ali. Onde é que ele está? Ela está ali. Onde é que ele está ali? Eu não podia ter me levantado. 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 Têm um aqui em cima. Outra vez Mas porque é que eu voltei aqui? Alguém me sabe explicar? Esquadra! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Vamos lá! 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 Vamos lá. Ok, malta. Vamos deixar isto para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado e espero-vos para o próximo vídeo.